Olá, a juventude brasileira foi alvo de uma pesquisa realizada entre abril e maio deste ano com mais de 3 mil jovens nos 27 estados brasileiros. Um dos objetivos do estudo é conhecer os interesses e o comportamento dessa parcela da população. A Pesquisa Nacional sobre Perfil e Opinião da Juventude Brasileira foi apresentada pela Secretaria Nacional de Juventude. Veja como foi. Muito rapidamente, a apresentação da pesquisa Quem Fará vai ser o coordenador da nossa pesquisa, o Gustavo. Só trazer um pouco das motivações da Secretaria Nacional de Juventude em realizar essa pesquisa Agenda Juventude Brasil. É importante destacar que essa pesquisa a gente começou a discuti-la e a elaborar as questões a serem desenvolvidas e aplicadas ainda no ano de 2012. E os questionários foram aplicados no ano passado, desculpa, em abril deste ano, ano passado, eu já estou no ano de 2014. Foi aplicado agora em abril deste ano e maio no interior e na cidade, abrangeu jovens rurais e jovens urbanos. Bom, o Gustavo vai detalhar um pouco isso melhor para a gente. E o que motivou bastante a realização dessa pesquisa é a gente conseguir construir uma base sólida de dados, aproveitando pesquisas já realizadas anteriormente, para poder construir, de fato, um acompanhamento longitudinal com essas informações sobre juventude. Nos baseamos muito fortemente na pesquisa Perfil da Juventude Brasileira, realizada no âmbito do projeto Juventude do Instituto de Cidadania, que foi feito em 2003. Nos baseamos também para essa análise, para a construção dessa pesquisa, num estudo realizado pela Unesco em 2004, denominado Juventudes Brasileiras. E uma outra base importante para essa construção foi a pesquisa Juventudes Sul-americanas, realizada pelo IBAS e pelo POLIS em 2008. Então, a ideia foi levantar questões que já foram abordadas nessas pesquisas anteriores, novas questões, não só para discutir e atualizar o perfil da nossa juventude, mas também, especialmente pela própria tarefa e atribuição da Secretaria Nacional de Juventude, avaliar melhor e trazer mais presente as percepções da juventude brasileira, acerca da sua vida, acerca da perspectiva de futuro, acerca das questões principais que se colocam como temas a serem enfrentados no país, a respeito das políticas públicas de juventude, das suas expectativas, carências, necessidades que apontem demandas, desafios e atualização permanente da política pública de juventude no país. Sem dúvida nenhuma, um dos focos principais para permanentemente atualizar a nossa agenda é a participação social, são as opiniões dos jovens e os conselhos, as conferências, a participação direta da juventude com a própria criação do participatório e as pesquisas são uma outra grande estratégia também de medir e levar em consideração essas expectativas. Importante destacar também que a realização da pesquisa se dá no âmbito, no bojo da constituição do Observatório Participativo da Juventude, o participatório. O participatório nasceu inicialmente com esse embrião muito forte de, de fato, produzir conteúdo acerca da juventude, das políticas de juventude no país, ao tempo que ele foi se adequando, melhorando e também ampliando o seu objetivo para também ser um espaço de mobilização, de articulação de redes e de participação social através da internet, das redes sociais, das novas mídias. Então, ele junta esses vários objetivos e tem um foco forte na produção de conteúdo de maneira interativa, não só do que a gente está propondo, está pesquisando, está levantando, mas do que os jovens também estão fazendo a partir das suas experiências locais. Bom, acho que eu já falei demais, queria passar e saudar aqui o Ministério do Trabalho e Emprego, o Josbertini, que também acaba de chegar, agradecendo já a todos passar para o Gustavo Venturi fazer a apresentação. Muito obrigado, secretária Silverini. Eu queria convidar os demais integrantes da mesa, a Helena, a Regina e a Ana Luíza, talvez para sentar ali e eu vou falar de lá, de forma a poder mostrar os dados. Então, boa tarde a todas as pessoas presentes. Bem, como a secretária Silverini já adiantou, isso tem um estudo nacional, eu vou falar aqui brevemente... Não, isso está no final, para o outro lado. Foi uma pesquisa bastante abrangente, com uma série de temas, aqui para vocês terem uma ideia dos temas em que ela foi dividida, e, evidentemente, não teríamos tempo hoje para ver o conjunto dos dados. Então, foi feita uma seleção de algumas questões relevantes, de forma a fazer o lançamento da pesquisa e o início do debate de seus resultados. Mas aqui vocês podem ter uma ideia, não vou ler toda a lista dos temas abordados, e foram pinçados alguns temas com mais dados, outros com um outro slide, apenas para termos uma noção de questões que foram levantadas. Tratou-se de um estudo de envergadura nacional, 3.300 entrevistas distribuídas em todo o país, 187 municípios, com controle de área urbana e rural, municípios pequenos, médios e grandes, de forma, dentro dos limites desse tipo de estudo, representar o conjunto do universo focado, que, no caso, os jovens, de população de 15 a 29 anos de idade, residente no território. A pesquisa, dentro desses limites estatísticos desse tipo de instrumento, tem a pretensão de representar os seus resultados serem projetados para o conjunto desse universo, que, pelo censo de 2010, seriam 51,3 milhões de jovens, correspondendo a pouco mais de um quarto da população brasileira. Só lembrando, a gente vê números, tem aquela tendência a lê-los em sua exatidão aparente, mas, evidentemente, como todo estudo amostral, ele tem uma margem de erro, que, no caso, varia de 2 a 3 pontos percentuais para as perguntas que foram aplicadas para o conjunto da amostra, ou, dado que havia muitos temas, nós fizemos três sub-amostras de 1.100 entrevistas, espelhadas todas, de forma que todas têm a mesma dispersão geográfica no conjunto do território, mas que foram aplicadas em uma quantidade menor de questionários, e, por isso, a margem de erro, em alguns casos, sobe para 3 pontos percentuais. O campo todo foi feito entre meados de abril e meados de maio, 13 de abril a 19 de maio. As entrevistas foram face a face, domiciliares. E, enfim, foi, como todo estudo dessa natureza exigiu o pré-teste, um longo debate sobre a natureza do questionário, das perguntas, da sua estruturação, de forma que obtivéssemos os resultados mais confiáveis possíveis. As entrevistas duraram 45 minutos a uma hora, mesmo dividindo as perguntas em três sub-amostras, e, por isso, também amplitude temática. Como já foi mencionado pela secretária Severini, nos baseamos em outros estudos, e aqui a gente vai ver alguns dados comparados com a pesquisa do projeto Juventude de 2003, que permite dois tipos de análise longitudinal. Um, pegando o que, na época, era o universo de jovens, de 15 a 24 anos, isolando, na atual, que foi de 15 a 29, isolando aquele grupo de 15 a 24 hoje, de maneira a comparar, vamos dizer assim, as gerações de 15 a 24, 10 anos atrás, com a geração de 15 a 24 hoje. Esse é um dos resultados, uma das análises longitudinales possíveis. A outra vem do isolamento da pesquisa de 2003, do segmento que tinha de 15 a 19 anos, e que, passados 10 anos, portanto, tem hoje de 25 a 29. Então, nós pegamos 15 a 19 anos de 2003, comparados com 25 a 29 hoje, de forma a ver evoluções longitudinais, do ponto de vista da trajetória desses indivíduos, ainda que, naturalmente, não foram os mesmos entrevistados. Mas, dado que o pressuposto de ambas amostras é que elas representem, dentro daqueles limites que já mencionei, o conjunto do universo em questão, então é legítimo esse tipo de, essa espécie de estudo de coorte, ainda que não seja uma pesquisa painel, rigorosamente falando, com os mesmos indivíduos. Ok? Então, vamos ver alguns resultados. Evidentemente, o foco principal do estudo não é um perfil sociodemográfico, nos seus traços objetivos, dado que temos aí uma excelente produção nacional do IBGE e outros órgãos que fazem séries sistemáticas a respeito disso. A intenção fundamental do estudo, assim como daqueles de 2003 e os demais citados, que foram usados para inspirar esse levantamento agora, é relacionar esses traços com questões atitudinais, questões de opinião, expectativas, demandas e, portanto, elementos mais subjetivos e menos objetivos que já são devidamente mapeados por toda a série histórica que o Brasil e o governo brasileiro produzem. Mas, de qualquer forma, para termos uma ideia da amostra de que estamos tratando, aqui são dados amostrais, nós temos aí dentro do que define a juventude aí hoje de 15 a 29 anos, quase metade nesse segmento de 18 a 24, um quinto de 15 a 17 e um terço de 25 a 29. Nesse segmento, a população se divide praticamente ao meio, aqui os dados são arredondados da casa decimal, na verdade é 50,4% de mulheres e 49,6% de homens, mas no arredondamento temos aí metade e metade. Dados agora já de resultado, não das cotas amostrais, captamos aqui, e uma observação, esses slides aqui muito em função disso, para lembrarmos que, como estamos vendo um resumo, cada resultado geral que nós veremos são passíveis de uma análise segmentada pelas todas as variáveis imaginadas que foram incluídas no questionário. Então, muitos resultados gerais é um retrato do conjunto do nosso universo, mas, evidentemente, passíveis de muitas flutuações, que de fato existem muitos contrastes, se recortarmos a população por, por exemplo, variável raça-cor, renda familiar, renda per capita, região, mesmo sexo e idade, que são cotas amostrais, e um conjunto de outros fatores, urbano, rural, municípios pequenos, médios e grandes, naturalmente não teríamos como ver todo esse detalhamento de cada um dos resultados. Então, para alguns dados foram escolhidos algum recorte dessa natureza, de forma a termos uma ideia dessas variações. Então, por exemplo, aqui na questão raça-cor autodeclarada, se na média nacional temos aqui 45% da cor parda e 15% da cor preta, um terço da cor branca, a gente vê aqui as variações regionais, por exemplo, norte, centro-oeste agrupados e nordeste, com mais da metade declarando-se como da cor parda, no sul uma predominância da cor branca e assim por diante. Bem, aqui uma questão importante de origem, de trajetória dos nossos jovens. Nós temos hoje um retrato que 85%, ou seja, seis em cada sete aproximadamente, vivem no meio urbano e um em cada sete no meio rural. No entanto, se pegarmos onde cresceram, onde passaram a maior parte da infância, temos que um quinto dos jovens brasileiros passaram pelo menos parte de suas vidas no campo. Em termos de escolaridade, nós temos o seguinte, não passaram no fundamental 27%, sendo que fundamental incompleto são 16%, 11% estão no fundamental completo. A maioria está aqui no ensino médio, seja incompleto 21%, seja completo 38%. Então, temos 59%, ou seja, três de cada cinco jovens tendo chegado ou concluído o ensino médio e 13% no superior. É interessante a gente notar aqui a mudança na última década, que é uma daquelas comparações longitudinales que eu falava. Então, na pesquisa de 2003, tínhamos encontrado 41% no até fundamental, e isso daí caiu 13 pontos na última década, aumentando aqui oito no médio ou técnico e quatro no superior ou mais, seja completo ou incompleto. Volta só um pouquinho, por favor. E temos agora, nesse retrato agora de abril, maio, pouco mais de um terço dizendo que estavam estudando, um terço que disseram que pararam de estudar, e 29% que dizem que terminaram os estudos. Essa é uma questão que você coloca, você parou de estudar? Não, parei não, eu terminei. E esse terminei é a referência principal que concluiu o ensino médio. Bem, como, no entanto, a trajetória escolar faz parte do presente de muitos dos nossos jovens, nós controlamos, a partir de um cruzamento com a idade, aqueles que estariam defasados ou teriam ficado defasados por pararem, ao menos momentaneamente, seus estudos, e aqueles que, mesmo estando em um grau menos avançado, estão em pleno tempo de realização desse grau e, portanto, não estão defasados. Então, nós temos aqui um terço dos nossos jovens com defasagem, e dois terços sem defasagem. Aqui, só para termos uma ideia daqueles contrastes que eu mencionava, se um terço na média nacional é com defasagem, essa taxa cai para 30% entre os que se declaram da cor branca, e chega, por exemplo, a 45% entre os que se declaram da cor preta. Em termos de trabalho, a gente vê a dimensão, a importância da dimensão no mundo do trabalho na vida dos jovens hoje. Três de cada quatro jovens estão no mundo do trabalho, mais da metade aqui trabalhando efetivamente, e temos, dessa metade aqui que não está trabalhando, 45% dela, que somado aqui a esse grupo, corresponde a 21, vai dar 74% no mundo do trabalho, ou seja, trabalhando ou procurando o trabalho. Para os que estão trabalhando efetivamente, no momento que fizemos a coleta, tínhamos aqui quase metade com jornadas completas, de mais de 40 horas, e apenas um grupo pequeno que poderia ser caracterizado uma jornada de meio período, em torno de 15% apenas. bom, cruzando, e aqui uma informação muito importante, cruzando condição de trabalho com a situação, o status da trajetória de estudo, o que nós temos? Primeiro, como resumo, aquilo que eu dizia, 74% da PEA, 53% trabalhando, já comentamos, 26% fora da PEA. Os 53 mais 21, que somam esses 74, são os desempregados, e aí, cruzando com o estudo, nós temos trabalho e estuda, 14%, aproximadamente um de cada oito jovens. Trabalho e não estuda, o segmento maior, 40%. desempregados estudando oito, de forma que, com os que estão trabalhando e estudando, nós temos aqui 22%, um de cada cinco que estão na PEA e, ao mesmo tempo, estudam. E desempregados que não estudam, 12%, somado com os que trabalham e não estudam, temos metade dos nossos jovens na PEA sem estudar. E, por fim, fora da PEA, e aqui estão, portanto, aqueles que não estão trabalhando e nem procurando trabalho, nós temos 15% estudando e 11% que, portanto, não trabalham, não estudam, não estão procurando trabalho. Esse é um número importante, porque, dependendo de como ele é trabalhado e alguns dados que têm sido divulgados, dão um destaque enorme, como se essa população fosse maior do que nós captamos aqui, quando se faz esse controle entre, efetivamente, quem está procurando trabalho, que não é exatamente a categoria de acumular essas três condições, de não trabalhar, não buscar trabalho e não estudar. E aqui temos um contraste bastante interessante, bastante importante, e eu vou comentar aqui, só no final, nessa linha dos 11%, 11% é a média de homens e mulheres. Isso corresponde a 4% dos homens, de 15 a 29, e a 17% das mulheres. Isso nos fala o quê? que, justamente, essas mulheres que caem nessa condição de estar não trabalhando, não estudando, nem procurando trabalho, porque já entraram dentro da sua trajetória de vida familiar e na vida reprodutiva, se casaram, têm filhos, etc., e voltam, eventualmente, a uma condição de dona de casa. Então, estamos falando, na verdade, de um contingente, se tirássemos esse fator, de um contingente bastante reduzido de jovens que não estão em nenhuma atividade, efetivamente. Porque aqui estamos falando, evidentemente, só de trabalho remunerado, e o trabalho doméstico não está contado aqui. Se entrássemos com o trabalho doméstico, então, despencaria enormemente aquela taxa de que é aparente de tantos jovens que não estariam fazendo nada. Bem, pelos extratos socioeconômicos de renda domiciliar per capita, nós temos aqui, nos extratos baixos, 28%, nos extratos médios, 50%, e nos altos, 11%. Isso aí, segundo a divisão de extratos de estudo da SAI-PEA de 2012, com base nos recortes da PNAD de 2009, e que fizemos a mesma classificação e chegamos a essa distribuição para os jovens da amostra. É importante notar, e aqui vou passar bem rápido, como, se nós fizermos para alguns recortes, como eu dizia, uma coisa é olhar a coluna do total, que é a média nacional, outra coisa é olharmos internamente os contrastes no Brasil. Então, aqui estão marcadas, como destaque, a gente vê aqui, a maior concentração, com taxas acima da média nacional, claramente acima da média, no Nordeste, concentração em extratos baixos. No Sul, onde aparece mais a concentração em extratos médios. se olharmos por raça-cor, se nós temos aqui 20% dos jovens que se declaram da cor branca no extrato baixo, essa taxa chega a 37% entre os que se declaram da taxa da cor preta. E, por sexo, é interessante ver que a feminização da pobreza também começa já, que já está presente aqui na juventude. Então, as mulheres têm uma concentração de estarem nos extratos baixos em renda per capita, tanto são nos domicílios onde estão vivendo essas mulheres, mais do que nos domicílios onde há homens, há jovens homens. E, por fim, evidentemente, o impacto da questão da escolaridade na questão da renda. Então, nós temos aqui, entre aqueles com defasagem, os que estão nos estratos baixos chegam a 42% contra a metade que estão nos estratos baixos entre aqueles que não estão defasados e que permanecem estudando. Enfim, aqui uma medida de percepção, perguntamos aos nossos jovens onde eles classificariam, num contínuo de sete pontos, a condição socioeconômica da família na qual cresceram. Então, disseram que viviam em famílias pobres, seja muito pobre ou pobre, 31%, e consideram que hoje estão numa condição de pobreza 14%. Consideram que viviam numa família em um extrato médio, seja médio-baixo, médio-médio, médio-alto, 67%, que cresceram em famílias assim e que hoje estão nesse segmento 85%. E assim por diante. Então, cruzando as duas coisas, nós temos que um pouco mais da metade dos nossos jovens afirmam que não tiveram mobilidade. Isso, naturalmente, tem um peso com a população em geral. Essa taxa de mobilidade aparece maior, porque nós estamos falando de um grupo que inclui muitos jovens, inclusive, que estão muito próximos do que foi a família com quem cresceu. E muitos vivem com a própria família. Mas, considerando a sua infância, é um prazo relativamente curto. Mas, de qualquer forma, temos aqui 44% que disseram ter tido mobilidade em relação a quando eram crianças e a situação que estão hoje. E um pouco mais de um terço diz que essa mobilidade foi ascendente, 8% do que ela foi descendente. Em termos de religião, 56% declararam-se católicos, mais ou menos divididos pela metade entre praticantes e não praticantes, 27% evangélicos. E, como relevante, aqui estão as demais religiões, umbanda, candomblé, etc., 15% aqui que se declaram sem religião, porém crentes em Deus. Ateus, efetivamente, agnósticos, 1%. Se nós olharmos na nossa evolução aqui longitudinal, nós percebemos que, nas duas comparações, nós temos mudanças. É dizer, há uma diminuição nessa geração de 15 a 24, em 2003, para de hoje, de católicos e um aumento de evangélicos e de jovens sem religião, que se declaram sem religião. Na trajetória, é interessante porque há uma diminuição dos católicos, não há um aumento dos evangélicos, mas sim nos que se declaram sem religião. Bom, mais um dado aqui que tratamos no capítulo do perfil, para ver os meios pelos quais os jovens declaram se informar a respeito do Brasil e do mundo. e percebe-se aqui um contraste. A televisão, ela está acima de tudo, evidentemente, a televisão aberta. O único setor, o único segmento em que a internet ultrapassa a televisão, a internet é bastante expressiva, mais da metade dos jovens vão declarar que a internet é já um dos seus meios de informação, mas ela só chega a superar a televisão entre os que estão cursando ou tendo passado pelo superior, que seja 75 a 69. Mas chama atenção que aqueles em situação de defasagens, escolar, ainda tem a TV acima da média, enquanto que os que estão sem defasagem já tem a internet sem muita flusação entre eles, já tem a internet como um meio extremamente importante para a sua informação. Situação conjugal, dois terços solteiros, um terço casado, e é interessante que mais da metade desses casados estão morando com os parceiros. Quando a gente pega isso na população em geral, os adultos, aparece muita gente na situação de conjugal, marital sem estar oficializada, muitas vezes em função de separações, inclusive de uma geração quando não havia o divórcio, etc. Aqui entre os jovens não há esse problema, então é uma opção de muitos aqui estarem nessa situação marital não oficializada, seja em cartório ou seja no religioso. três de cada cinco ainda moram com os pais, metade sempre morou, uma parte chegou a morar fora, mas por razões variadas que nós apuramos, mas que não posso comentar, agora voltaram para casa, vivem com a mãe, especificamente com a mãe, 58, eu com o pai, 38, estão casados, aí 32, como nós vimos, e tem filhos, 40%, mas evidente com um grande contraste entre rapazes e moças. Os homens, 28% têm filhos e 54% das mulheres têm filhos entre 15, isso vai aumentando com a idade, mas na média de 15 a 29 anos, 54% das jovens brasileiras têm filhos. Bem, então, esses foram os traços gerais de perfil, vamos ver rapidamente os temas de interesse, preocupações e valores, que foi uma parte bastante importante da pesquisa, mas que, novamente, vamos ver apenas um resumo. Primeiro, numa pergunta aberta, quais são os problemas que mais lhe preocupam atualmente? Poderia ser dada até três respostas, a barrinha de cima é a primeira resposta e a azulzinha de baixo é a soma das três menções. A hierarquia é semelhante, segurança e violência é apontada espontaneamente como o primeiro problema que afeta e que preocupa a vida dos jovens, já apontada por um em cada quatro e por quase metade quando nós fazemos a soma das menções. depois vem emprego, profissão, etc., saúde, educação e, já no patamar um pouco abaixo, drogas, crise econômico-financeira e família. Agora, se relacionarmos aqui, eu queria chamar a atenção para a questão da drogas e, explicitamente, segurança e violência, porque nós vamos ver a recorrência desses temas no conjunto de uma série de outras questões feitas ao longo da pesquisa. Nesta pergunta, ela difere fundamentalmente em sua estrutura, em sua formulação, porque aqui os itens foram estimulados. Foi dado esse menu de questões e a pergunta era, pensando no Brasil, qual destes problemas é o que mais incomoda hoje? E depois, em segundo lugar, em terceiro lugar. Então, a corrupção, ela se destaca com um terço e chega a dois terços na soma de várias menções. Depois vem o poder dos traficantes, que, junto com o tema que desprepara a violência da polícia, somados, novamente mostram a relevância desse tema segurança para os jovens. Desigualdade entre ricos e pobres, na soma de várias menções, atinge quase metade da amostra e os demais temas que foram tratados. Então, eu só queria chamar a atenção, volto um pouquinho antes, a questão do contraste. O tema corrupção, aqui, como respostas espontâneas, como é que se trabalha isso? Elas são listadas, categorizadas, codificadas para formar esses grupos de respostas. O tema corrupção, na espontânea, está aqui, a administração política do Brasil, está somado entre outros problemas citados aqui na questão da administração. No entanto, uma vez agendando, vamos dizer assim, na própria pesquisa, com um cartão de temas, aí ele aparece com maior relevância. Agora, é bastante significativo que ele não tenha toda essa relevância numa primeira manifestação espontânea com o que há de genuíno nesse tipo de resposta. vamos em frente, por favor. O que existe de mais positivo no Brasil? Novamente, questões estimuladas dentro desse menu de itens. As possibilidades de estudo foram citadas como primeira resposta por cerca de um quarto e na soma de menções por quase dois terços dos jovens entrevistados. E bastante expressivo, portanto, e que, a nosso ver, diz respeito às realizações, as conquistas ao avanço que houve nesse campo da educação nesse período. Liberdade de expressão também bastante expressiva, valorizada e reconhecida. Estabilidade econômica, depois ter democracia. Possibilidade de consumo, ela varia pouco por renda, porque nós poderíamos ler esse resultado também da seguinte forma. Bom, o que existe, aqui é o que há de positivo, então, o que existe? Aquilo que está abaixo poderia ser lido negativamente, bom, porque está faltando. Não é bem o caso dessa questão de possibilidade de consumo, porque, quando a gente analisa isso por renda, praticamente não há variação. Não é dizer que os mais pobres dizem, ah, me falta consumo, então não vou eleger esse ponto como relevante, como positivo. É, na nossa leitura, de fato, uma questão de valor que, comparativamente aos outros e às demais conquistas, isso coloca num patamar abaixo. Já não é o caso das políticas sociais, como política focal, ela é claramente citada fundamentalmente por aqueles que são focos nessa política. E, no entanto, como política focal não atinge a maioria, ela não é destacada como sendo uma das coisas mais positivas, mas seria errôneo lê-la por estar ali em último lugar como sendo algo negativo ou pouco conquistado avançado no país. Bem, assuntos que gostaria de discutir com os pais ou responsáveis, com a sociedade e com amigos. E aqui o leque de alternativas era exatamente o mesmo, mas é interessante vermos como varia conforme o âmbito em que a discussão desses temas é proposto. Então, drogas e violência estão aqui propositamente à frente porque com os pais responsáveis é segundo e terceiro lugar violência e terceiro drogas. Com a sociedade, novamente, segundo violência e terceiro drogas. E com os amigos, primeiro drogas e terceiro violência. Então, nas três dimensões, essas questões estão pautadas, portanto, tanto do ponto de vista de questões públicas, algo a ser discutido para a sociedade como pautada para as suas vidas. e então mostra extrema relevância. O que varia é o terceiro fator que nós temos aqui para ser discutido com os pais responsáveis, o que? Educação e futuro profissional. Com os amigos, aqui em segundo lugar, sexualidade, e ainda tem, em quinto, relações amorosas. E, pela sociedade, o que? Desigualdade social e pobreza. Então, é um resultado bastante interessante das preocupações e que, indiretamente, mede os valores dos jovens e as questões que estão afetando o seu cotidiano. Em relação à possibilidade, à percepção, à auto-percepção, se podem ou não mudar o mundo, uma taxa bastante alta de que podem mudar o mundo e bastante alta dos que dizem que podem mudar o mundo muito. Não é pouco. Sete em cada dez dizem que podemos mudar o mundo bastante. Expectativas em relação aos próximos cinco anos acham que o mundo vai piorar uma maioria relativa superior a dos que acham que vai melhorar, 41 a 36. O Brasil já inverte. Para 44 vai melhorar, para 31 vai piorar. O bairro melhora ainda que o Brasil, para 53% vai melhorar, apenas 15 vai piorar, 30 acho que vai ficar como está. E a vida pessoal vai melhorar para 94%. Se tem toda uma discussão de como interpretar isso, eu não vou entrar no mérito aqui agora, eu deixo para o debate. Vamos lá. Percepção sobre fatores mais importantes para a sua vida, que, novamente, são três perguntas que estão sintetizadas no gráfico. O que é mais importante para a sua vida? E o leque de opções é sempre o mesmo. O que é mais importante para a sua vida hoje? O que é mais importante para garantir os seus direitos? E o que é mais importante para melhorar de vida? Então, o que chama a atenção? Que, para a sua vida hoje, o apoio da família lidera, em segundo lugar, o esforço pessoal. Para melhorar de vida, o esforço pessoal lidera e, como é uma coisa já projetiva, para o futuro, o apoio da família perde espaço. E, para garantir os seus direitos, é onde lidera a questão das políticas do governo. Então, uma percepção bastante, vamos dizer, realista, digamos assim, desse ponto de vista da população sobre essa temática, diferenciando as diferentes dimensões e o papel de cada um desses atores ou desses instrumentos, etc., para a sua trajetória. Bem, percepções da política e participação. consideram a política muito importante, mais da metade, 54%, para 29% é mais ou menos importante, apenas 16%, ou seja, cerca de um em cada seis jovens dirá, na política não é nada importante. Aqui, entre alternativas estimuladas, de um modo geral, qual das seguintes frases se aproxima mais da relação que você tem com a política? Predominou aqui, em termos relativos, 38%, não gosto de política, não me envolvo. Por proximidade, não pela taxa, mas pela natureza, acho que a política deve ficar para pessoas que têm mais competência, então temos aqui 57%, pouco mais da metade que não se vêem ou com interesse ou com condições de participar da vida política. E, no entanto, temos um terço aqui que diz não costumo participar, mas me interesso pela política e 9%, um de cada 11, portanto, que dizem eu sou politicamente ativo, participante. É interessante notar que quando a gente joga essa discussão de alguma forma para ser medida por um indicador de eleição, como há uma altíssima adesão. Tem título 81%. Como uma parte da nossa amostra não está em condições ainda de tirar o título, para os que já poderiam tirar ou não, seja de forma facultativa ou obrigatória, nós perguntamos se tem intenção de tirar e quando, e para aqueles que ainda não têm a idade, também perguntamos a intenção. Então, nós temos aqui, olha, dos que tiraram já título, 40% declararam ter tirado aos 16, 15 ou 17, o que dá 55% antes da obrigatoriedade e dos que não chegaram à idade ainda, temos mais 10% declarando que pretendem tirar antes da obrigatoriedade, portanto, dois de cada três jovens com interesse alto em participar eleitoralmente da vida política do país. Aqui foram estimulados estas cinco formas de agir na política e aqui temos na primeira barrinha a primeira resposta e na segunda a soma de duas menções. Então, nós temos o seguinte, liderando na soma de duas menções, na primeira resposta atuação em associações ou coletivos que se organizam por alguma causa, o associativismo, citado por 26%, em segundo, a participação em mobilizações de rua e ações diretas e empatados aqui praticamente atuação em partidos políticos, atuação na internet opinando sobre assuntos importantes ou cobrando políticos governantes e em conselhos a via mais institucional via conselhos, conferências, audiências públicas e outros canais dessa natureza. Na soma de duas respostas, temos um empate aqui entre a participação direta e vamos lembrar que estamos aqui até dia 19 de maio que foi a pesquisa, pouquíssimo antes do início das jornadas de junho e atuação em organizações ou coletivos que se organizam por alguma causa como liderando. Cabe lembrar que, embora o partido esteja aqui, em último, ele tem um reconhecimento razoável. Ele não precisava ser citado se não tivesse nenhum prestígio, se não fosse visto por essa parcela que o citou, um terço comum os canais legítimos também de atuação na política. E aqui temos um resumo de 20 tipos de associações, entidades, movimentos, movimentos identitários, movimentos por causas e etc., que foram listados e que se perguntou para cada jovem, para cada um desses movimentos, entidades e associações, se eles participavam hoje, se não participavam, mas já tinham participado, se não participaram, nunca mais gostariam de participar ou se nunca participaram, nem gostariam. Cruzando as 20 respostas, os 20 itens, temos esse resumo. quase metade ou participa ou participou de alguma entidade ou organização ou movimento. Um quinto participa hoje de alguma dessas entidades ou movimentos. Mais da metade nunca participou e temos apenas aqui um em cada seis que, depois, evidentemente, tem uma sobreposição grande com aqueles 16% que disseram que não têm nenhum interesse por política, mas temos um em cada seis, 15% que dizem que não participam de nada, nunca participaram e não querem participar. Mas, lendo pelo revés, a grande maioria ou já teve ou está tendo ou gostaria de ter e aí caberia investigar o que os impede de ter uma vida política mais ativa ou participativa, associativa, digamos. E, finalmente, o último capítulo aqui, avalendo políticas públicas. Primeiro, em questões estimuladas. Pelo que você sabe, ouviu falar, os governos no Brasil, porque aqui estamos, naturalmente, não haveria como ficar discriminando, a amostra não permite resultados municipais e nem mesmo estaduais. Então, a solução era tratar os governos do Brasil, o que, naturalmente, coloca as três esferas, federal ou estadual e municipal, em questão. Os governos do Brasil conhecem as necessidades dos jovens, mas não fazem nada a respeito, foi a percepção de mais da metade, pouco mais da metade dos jovens brasileiros. Um quinto, um quinto, disse não saber se os governos têm ou não ações para a juventude. 18% acham que os governos apoiam e promovem ações voltadas para a juventude e, para 8%, os governos não conhecem nem se preocupam com as necessidades dos jovens. Então, o predominante é conhece, mas não faz nada, mas considerando um conjunto do que cada um entendeu, porque são os governos nas suas diferentes instâncias. Você conhece algum projeto ou programa de governo dirigido à juventude, seja no plano estadual, municipal ou federal? Um pouco menos da metade disse conhecer, 56 disseram que não, e perguntamos aí em pergunta aberta para respostas espontâneas quais seriam esses programas e lideraram os programas na área de educação, sempre em respostas espontâneas. Aqui a primeira menção, aqui a soma das respostas múltiplas, liderados pelo ProJovem, citado espontaneamente por um de cada cinco jovens entrevistados. Em segundo lugar, bem abaixo vem o ProUni, depois o Enem, etc. E aí, algumas questões que foram testadas em diferentes áreas, que as nossas hipóteses permitiram que já estivessem presentes o questionário, que ações o governo deveria tomar para agir nessas áreas. Então, aqui são atividades, são ações estimuladas, qual destas ações o governo deveria fazer em primeiro lugar para melhorar a situação dos jovens em relação à educação, a primeira barrinha, a primeira resposta, e a azul a múltipla. Então, temos mais da metade aqui na múltipla falando em investir nos professores, questão de capacitação de recursos humanos. Em segundo lugar, um pouco abaixo, aí sim investir em estruturas, fiscalizar, melhorar a qualidade do ensino, ampliar o número de vagas nas universidades, assim por diante. aqui apenas um retrato sobre acesso, vamos dizer, não provavelmente acesso, mas a questão da fruição de bens culturais. Então, a pergunta era, para cada item que era citado, se fez nos últimos 30 dias, essa primeira barrinha aqui, se fez no último ano, mas não no último mês, é o vermelhinho. se fez alguma vez na vida, mas não no último ano, é a terceira, e, por fim, o azul se nunca fez na vida. E a gente vê claramente que as três primeiras e as mais citadas, como fez no último mês, portanto, que são feitas com frequência, passear em parques e praças, festa em casa de amigos, missa, culto religioso, ou sessão, são atividades gratuitas, e aqui, evidentemente, há de se analisar cada uma como vários outros dados que eu já citei, todas as questões, inclusive, de localização geográfica, de disponibilidade desses equipamentos, conforme municípios grandes, médios e pequenos, em urbano e rural, etc., que é um conjunto de contrastes em relação a isso, mas também aponta, acreditamos, dados relevantes para se pensar políticas públicas no plano da cultura, dado que muitos itens aí, tem muitos jovens que nunca fizeram na vida, para termos uma ideia, cinema aqui, temos 28% dos jovens, mais de um em cada quatro, nunca foi ao cinema na vida. Procurou algum serviço de saúde no último ano, um terço diz que sim, evidentemente, contraste grande entre as mulheres que se dá em 37, os homens que caem para 25, e que políticas, que políticas, qual é que seria a prioridade no campo da saúde para os governos fazerem? Pensando nas suas necessidades de saúde, na sua opinião, que tipo de serviço seria importante ter nos centros? Não, o que deveria ser feito para melhorar a questão da saúde? Aqui está trocado esse enunciado, eu reparei agora. De novo, assim como na questão da educação, o foco na questão dos recursos humanos. Contratação de profissionais, mais médicos, não à toa, veríamos logo em junho essa pauta nas ruas também. Atendimento mais rápido, mais medicamentos, etc., e já bem abaixo a questão da infraestrutura. Bem, aí entrando rapidamente na parte final, no bloco das questões da segurança, que como vimos pelo início é um tema extremamente relevante, que aparecia lá espontaneamente como problemas, questões de interesse, de preocupação, etc., apuramos o seguinte, metade disse ter perdido uma pessoa próxima, aqui está escrito parentes, mas é parentes ou amigos, como está aqui, a gente vê, metade dos nossos jovens disse ter perdido pelo menos um parente ou amigo de forma violenta. Em acidente, 22%, morreu assassinado ou assassinada, 21%, e suicídios, 3%. É uma taxa extremamente alta, e quem foram amigos, os primos, tios, 3% perderam os pais, aí inclui a mãe, mas a mãe é mais residual, é fundamentalmente o pai, irmãos, avós e outros parentes. Então, isso dá um retrato de porquê, dá ajuda a entender porquê toda aquela relevância também sobre o tema da segurança, quando a gente fala do que é importante, do que é relevante, do que preocupa e os temas que interessa discutir com a sociedade, com os pais ou com os amigos. e que políticas poderiam ser feitas para melhorar essa questão. Se nós pegarmos aqui investir na qualificação e condições de trabalho para a polícia, combater a corrupção e má conduta de policiais, enfim, nós temos novamente isso somado uma questão importante de foco na questão do preparo dos agentes públicos para que a política pública seja mais efetiva e seja mais satisfatória. Criar políticas de apoio aos jovens, evitando seu movimento com criminalidade, combater a corrupção e a má conduta dos policiais na múltipla é a primeira razão. 51. E, por fim, o nosso último slide, um dado isolado sobre uma política específica diante da questão especialistas discordam sobre como tratar usuários de drogas. Alguns acham que droga é uma questão de polícia e que quem usa droga deve ser preso. Outros acham que droga é uma questão de saúde pública e quem usa droga deve receber tratamento médico. Na sua opinião, o que deve ser feito? Oito de cada dez jovens são favoráveis na política de redução de danos. Que os usuários de drogas sejam tratados do ponto de vista da saúde pública e não do ponto de vista da segurança prisional, etc. Ok? E, com isso, eu encerro. Agradeço a atenção e estamos à disposição para o debate. Como eu disse, um resumo de muitas outras questões. Como vocês viram na introdução, há vários temas que não foram sequer aqui tratados e cada um desses que nós vimos são passíveis e devem ser para tirarmos o que realmente a pesquisa oferece, ser analisados por toda aquela segmentação possível, raça, cor, região, porte de município, etc. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Eu queria registrar e agradecer a presença do secretário de Gestão da Informação da MDS, o Paulo Januzzi, que está aqui com a gente. E queria passar de imediato a palavra para a Helena Abramo. A Helena, a Regina e a Anilu vão ser as nossas comentaristas aqui, contribuindo na análise dos dados apresentados pelo Gustavo. Obrigada, Severine, minha secretária. A gente está combinando aqui, combinou de comentar alguns pedaços dessa pesquisa, dessa primeira apresentação que também é um primeiro pedaço dessa pesquisa que ainda terá outras questões a serem analisadas. como Severine falou e Gustavo também, embora essa pesquisa tenha sido feita antes das manifestações, é impossível comentar os seus resultados sem fazer relação com o que o Brasil vem pensando, tentando pensar, refletir a partir dos acontecimentos recentes. e esse debate que está se processando ele reatualiza algumas questões. Então, está todo mundo se perguntando, tentando entender, em primeiro lugar, quem são os jovens do Brasil, o que eles querem e como eles estão postulando as mudanças, ou seja, quais são os seus modos de sentir, pensar e agir e que estilo de atuação eles estão desenvolvendo para pôr essas questões no espaço público. Eu gostaria desse momento fazer um pouco esse diálogo apenas pensando como esses dados que o Gustavo nos apresentou nos ajudam a pensar um pouco sobre quem são os jovens e o que eles querem. E o Regina, Nilu, podem aprofundar um pouco mais a segunda parte dessa apresentação. E acho que é interessante a gente pensar que essa pesquisa em algumas dimensões ela põe em evidência alguns traços que já estavam sendo largamente constatados em algumas situações elas referem àquilo que a gente apenas percebia em pesquisas anteriores, confirma algumas hipóteses e em alguns outros aspectos ela permite levantar questões sobre algumas afirmações que têm sido feitas mas que não encontram exatamente lastro em pesquisas desse tipo. E como o Gustavo anunciou aqui a gente pôde apresentar ainda quase que em todas as questões apenas os resultados gerais sem fazer análise ainda pelas diferentes situações que atravessam a juventude brasileira. então se a gente for olhar desse ponto de vista geral quais seriam os três pelo menos três dos grandes principais traços que a gente pode dizer que caracterizam essa geração. E eu pelo menos iluminaria o seguinte que em primeiro lugar é impressionante a constatação da importância que o avanço da escolaridade produz nessa geração. A gente sabe por todos os dados estatísticos de que foi realmente nós vivemos nos últimos anos um grande avanço da escolaridade da juventude. Mas é muito interessante perceber como se reflete na opinião e na percepção que os jovens têm do país. Como o Gustavo mostrou o que os jovens assinalam como um tênis de mais positivo no Brasil é a possibilidade de estudar. eles assinalam a percepção que eles têm da diferença de escolaridade ganha em relação à geração dos seus pais. Os dados mesmo mostram que nós temos uma... que a gente teve ganhos que podem ser percebidos tanto no acesso nesse avanço em relação à geração anterior no acesso ao ensino superior evidentemente muitos jovens assinalam isso sou o primeiro da minha família chegar ao ensino superior no peso que o ensino médio ganha nessa geração e também na verdade por outro lado a gente tem que lembrar e também na expectativa de continuar estudando que é uma coisa interessante a maior parte dos jovens mesmo aqueles que pararam tem a expectativa de continuar a estudar e por outro lado isso também nos revela uma questão importante que a gente não pode deixar esquecer que é uma parcela significativa que ainda não concluiu o ensino fundamental e que portanto não está partilhando desse ganho com os seus companheiros de geração que nos chama atenção por um assunto ainda muito importante a ser um desafio a ser vencido no Brasil um outro grande traço no conjunto da população juvenil que eu acho que é importante reparar é o peso que o tema do trabalho tem para essa geração na condição de atividade nós podemos ver que dois terços dos jovens estão no mundo do trabalho no seu conjunto e é claro que isso se diferencia muito conforme a faixa etária vai crescendo conforme cresce a idade dos jovens dentro desse segmento que a gente está analisando alguns analistas já têm chamado a atenção para isso que o trabalho faz parte da vida juvenil no Brasil que a juventude brasileira pode ser vista como uma juventude trabalhadora a gente em termos de condição de atividade a gente o conjunto da população juvenil está mais no mundo do trabalho do que está na escola muitos deles porque já concluíram seus estudos evidentemente também isso varia muito conforme a faixa etária mas é e é por isso acho que é por essa situação que a gente vai ver a recorrência do tema do trabalho também nas suas percepções nas suas opiniões quer dizer ela é o segundo tema de maior preocupação e ao mesmo tempo ela é aquilo que estrutura a expectativa de melhoria de vida dos jovens não sei se vocês lembram daquele gráfico que o Gustavo mostrou quando a gente pergunta os jovens acham que a sua vida vai melhorar a quase totalidade dos jovens que pergunta por que vai melhorar em primeiro lugar em referências à situação de trabalho quer dizer o trabalho é a via de inclusão de inserção de participação na vida social para a juventude e o terceiro grande acho que grande manchete digamos assim dessa retagem nacional é aquele que é um dos mais dramáticos que é um dos últimos gráficos que o Gustavo nos mostrou que é o peso que o tema da violência tem na experiência dessa geração nós já estamos a Secretaria Nacional de Juventude já vem pontuando a importância desse tema o peso desse tema denunciando a ocorrência de mortes de homicídios na juventude brasileira a gente usa essa imagem dramática é como se oito aviões lotados jovens caíssem todos os meses o número de mortes de jovens é muito impressionante mas também é muito impressionante o que isso compõe como uma experiência de toda uma geração porque se nós temos que metade dos jovens que estão vivos tem alguém muito próximo um parente um amigo companheiro de geração primo amigo que morreu de forma violenta isso digamos significa uma marca profunda de uma geração nesse momento histórico então esse eu acho que é um dos outros grandes traços que assim implica que realmente nós não podemos deixar de enfrentar essa questão como uma das questões mais urgentes no nosso país né agora para além desses grandes traços acho que há vários outros né e acho que esse é um grande traço dessa geração é exatamente a ideia de que é há uma imensa diversidade né todo mundo que trabalha com juventude né já eu olho para a Regina quer dizer o bordão que a gente quem começou a estudar juventude utiliza a ideia de que nós precisamos ter esse olhar de um retrato geral mas não podemos deixar de esquecer de todas as diversidades e desigualdades que atravessa a juventude né e uma coisa que é interessante a gente em outras pesquisas percebe que a própria ideia da diversidade se constrói como um traço dessa geração quer dizer a juventude tem consciência da sua diversidade né e das desigualdades que estão colocadas na vivência dessa condição diversidade dada pela condição de renda de cor de sexo região né todas essas que a gente ainda não teve condições de explorar profundamente mas iremos aprofundar mas eu acho que eu só queria levantar duas ou três coisas por exemplo a questão da juventude negra né que aparece ali a gente tem um dado que não bate com o dado do censo que é a autodeclaração como preto que sobe né e a gente já tem percebido que essa é uma tendência nas outras pesquisas que há uma tendência dos mais jovens afirmarem mais a sua identidade racial e isso acho uma coisa bastante interessante que também a gente pode se pode perceber como um traço dessa geração que é exatamente essa possibilidade de afirmar mais as suas identidades étnicas religiosas e e e outras acho que isso tem a ver também com o momento de transformação que o Brasil vive em função tanto das políticas eu acho de afirmação racial da visibilidade da questão racial como da própria proeminência do protagonismo que os jovens negros tem tido principalmente no campo cultural mas não apenas então acho que isso é só para um exemplo de como a gente pode perceber que há um movimento também em relação a afirmação das identidades né da reconhecimento da diversidade na juventude brasileira a outra questão que eu acho que é importante levantar em relação a isso é que esses quadros que o Gustavo nos falou sobre a condição de atividade por exemplo e outras características mostram que há muitas questões que compõem a vida da juventude brasileira né então há muitas dimensões né estudo é óbvio é uma delas mas também o trabalho mas também a família mas também a cultura mas também o lazer né a vida urbana a vida do território a vida no território a vida política a vida da cidadania né então eu acho isso e isso é muito interessante da gente ver que ela também se diferencia conforme a trajetória nós não podemos ver as questões apenas numa dimensão estática muitas vezes análise apenas dos dados estatísticos nos permitem ter um retrato muito momentâneo e a gente tem que lembrar que dos 15 aos 29 anos há um percurso né a ideia de que a vida juvenil é composta por uma trajetória que inclui vários percursos o percurso formativo na educação o percurso da inclusão no mundo do trabalho o percurso da autonomia em relação à família de origem a constituição da nova família né o percurso da participação cultural social e cidadã que não se faz de uma vez só né e esses percursos e a outra coisa muito importante que a gente tem levantado é que esses percursos nem sempre são lineares então os jovens como a gente viu estudam podem parar de estudar mas podem vir a retomar os estudos os jovens trabalham ficam desempregados voltam a trabalhar então isso é um alerta para que quando a gente for fazer a discussão da juventude nunca esquecer dessa dimensão de fluxos né e de percursos que a juventude tem e isso só eu acho que é uma uma das questões que nos alerta para a gente por exemplo pensar de quais são os grandes problemas da juventude brasileira e não ver de forma estática por exemplo a questão dos jovens que não estudam nem trabalham então eu dessa só para chamar atenção também a conclusão dessas constatações é exatamente a gente tomar a consciência e fazer essa afirmação de que as questões não há uma questão da juventude quando a gente tenta pensar o que os jovens querem quais são as suas questões não há uma única resposta né há muitas questões que podem ter pesos distintos segundo as situações diferentes dos jovens segundo o momento da sua vida e segundo as suas situações que são vividas e isso a gente que está na Secretaria Nacional de Juventude no Governo Federal isso necessariamente não vai pensar que a agenda da juventude é uma agenda múltipla e que as respostas de políticas também tem que ser amplas múltiplas e variadas né não há um tema só que possa resumir ou dar conta da questão da juventude e eu acho que é isso que os jovens nas manifestações também nos mostraram né os jovens reconhecem o avanço das das políticas no Brasil acho que isso está claro em muitas respostas né reconhecem a importância de ter liberdades democráticas de ter tido algum avanço mas querem mais querem mais políticas mais mais direitos e que essas políticas possam chegar a todos de uma forma que possa apontar para a superação da desigualdade acho que essas são algumas das questões que a gente pode puxar para a discussão aqui depois com isso encerro a minha participação obrigada muitíssimo obrigada Helena por esse primeiro pontapé bastante denso e eu queria chamar para compor a mesa com a gente dar uma saudação o nosso ministro da juventude querida participação social Gilberto Carvalho Obrigada Obrigado. 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 Conhecorar as vitórias do nosso Palmeiras, não é, Gustavo? Mas, olha, eu só queria, quando me foi apresentado o projeto da pesquisa e depois a sua realização, eu fiquei muito satisfeito e agora quero fazer um estudo mais aprofundado junto com todos vocês, com todo o pessoal, porque, primeiro, é mais um gesto nosso de encarar com seriedade esse tema da juventude, que vem ganhando, eu acho que pela conjuntura, uma importância cada vez mais clara, evidente, acho que ele se impôs, o tema se impôs ao país, a conjuntura mostrou isso, e eu fico muito feliz de ver que no governo a gente conseguiu constituir um grupo, mas um espaço, que é a Secretaria Nacional de Juventude, mas também outras áreas do governo, capaz de trabalhar com seriedade o tema. E não há dúvida nenhuma que conhecer na profundidade a realidade da juventude, os elementos, colher as opiniões, as tendências, é um dado simplesmente essencial para que você possa dar as respostas adequadas, para que você possa assumir, de fato, os desafios. Quando a Presidenta lançou, por exemplo, agora o Estatuto da Juventude, eu tenho certeza que ela ficou muito impactada com a repercussão das palavras dela, naquele momento, sobre a questão da juventude negra, da violência contra os jovens negros na periferia. A forma como o plenário reagiu tão enfaticamente, tão entusiasticamente e indignadamente, deu para o Presidente uma noção clara do peso que esse tema tem hoje na sociedade. E é a esse tipo de questão, a esse tipo de temas que sobressaem, que nós temos que prioritariamente correr atrás da resposta, criar programas, criar o papel do governo da conta de tarefas dessa envergadura. E a gente tem a humildade de ouvir, a pesquisa também é isso, é um ato de ouvir, é uma forma de um ouvir ativo, de você procurar entender, de fato, o que está ocorrendo, por onde os jovens apontam, por onde se caminha, para que a gente possa ter as nossas políticas, de fato, sedimentadas em bases sólidas e que elas sejam efetivas lá na ponta, que elas deem conta dos anseios das nossas necessidades. Então, eu não quero ficar ocupando aqui o tempo de vocês. Eu quero agradecer muito, mais uma vez, uma outra iniciativa da Secretaria de Juventude, que tem dado frutos impressionantes nos últimos tempos, dizer do orgulho que eu tenho desse trabalho que nós estamos realizando e que a gente tenha ouvidos muito abertos para ouvir, para trabalhar e temos agora o trabalho sério de aprofundar esses dados para que eles nos deem, de fato, as informações que a gente não só continue, mas mude aquilo que for necessário mudar para sermos o mais eficazes e eficientes possível, porque não temos tempo a perder. Se tem um assunto que é de urgência, é esse assunto, tanto o da juventude das periferias, da juventude negra, como tudo aquilo que diz respeito ao jovem. Acho que o grito das ruas foi suficientemente forte para não nos deixar dormir em paz, para ficarmos acomodados e termos criatividade e capacidade de desenvolver trabalhos e políticas que respondam a esses legítimos anseios. Acho que isso faz parte do processo democrático, faz parte de um governo que se pretende popular. Era isso. Continue aí que eu vou ficar mais um pouco na plateia e depois não tem que sair. Quero dizer do imenso prazer de estar aqui, fazendo alguns comentários, eu acho que a pesquisa é de uma profundidade, de uma densidade, que quando chegou na minha casa a parte dos dados para eu dar uma olhada e analisar, eu fiquei realmente perplexa com o volume das informações que foram levantadas e o desafio de fazer a imersão nos dados e ver o que eles estão nos mostrando. Eu queria pontuar algumas questões, quer dizer, quando a Helena fala, por exemplo, da questão da diversidade e da desigualdade da juventude brasileira, eu queria pensar algumas questões que dão um pouco a dimensão dos desafios da agenda da juventude, uma agenda que não pode ser única, mas que deve, enfim, contemplar toda a diversidade. Bom, a gente viu, por exemplo, se a gente pegar aquela questão que o Gustavo colocou, os principais problemas que preocupam os jovens e as jovens no Brasil. A questão da segurança e da violência, ela estoura, é a principal preocupação, mas ela, quando a gente vai analisar os dados, o que a gente vê? É uma preocupação, sobretudo, dos jovens do meio urbano. Eles citam em maior proporção do que os jovens do campo essa questão da violência e da segurança como uma das maiores preocupações. Quando a gente olha para o jovem do meio rural, qual é a primeira questão que está colocada? A segurança vem em segundo. A primeira questão são assuntos e questões relacionadas a trabalho e emprego. Então, acho que, enfim, você tem matizes e eu acho que tem, enfim, questões que estão colocadas que dizem respeito, por exemplo, a maior oferta de empregos na cidade e qual é o desafio de você, enfim, gerar oportunidades também no meio rural. Oportunidades que são completamente diferentes das oportunidades que você gera no meio urbano. se a gente pega, por exemplo, essa questão também da questão do trabalho e emprego, ela é uma preocupação inversamente proporcional à renda. Quanto menor a renda, maior a preocupação com o trabalho. E aí eu queria falar um pouquinho, um pouco a questão também de outros desafios, que a pesquisa, nessa primeira mirada sobre os dados, quais são as coisas, digamos assim, que mais pulam. Bom, se a gente pegar, lembrando daquele slide, quais são os aspectos mais positivos no Brasil na visão dos jovens? Em primeiro lugar, aparecem as possibilidades de estudo. E quando a gente vai olhar através, por exemplo, da variável renda, o que a gente nota? As possibilidades de estudo, elas são mais valorizadas pelos jovens de extrato de renda baixo. Só para ter uma ideia, 65% deles mencionam isso, ante 58% dos jovens dos extratos de renda alta. As políticas sociais também são mais mencionadas pelos jovens dos segmentos de baixa renda. São eles que incluem, em maior proporção do que os jovens, digamos assim, de renda mais elevada, a questão das políticas sociais no rol das conquistas do Brasil de hoje. São eles também que citam, em maior proporção, o pró-jovem. O pró-jovem é citado, sobretudo, pelos jovens do meio rural, pelos pretos e pardos e pelos mais pobres. Então, acho que tem o reconhecimento das conquistas alcançadas no campo das políticas de juventude. Porém, há grandes desafios que permanecem na agenda. E um dos desafios é a questão da desigualdade social. São os mais pobres que citam a questão da redução das disparidades sociais, como o maior, eles citam em maior proporção, como um desafio a ser enfrentado e citam também como um dos problemas a serem equacionados. Então, acho que tem uma agenda, que acho que é a agenda que não quer calar, e que acho que as ruas, de certa forma, trazem essa agenda, que é a questão da desigualdade. E, claramente, eu acho que se são os segmentos de maior renda que citam, que fazem em maior proporção a associação entre a questão da desigualdade, é um assunto para ser discutido em âmbito da sociedade, eles citam isto mais do que os de renda menor. Porém, não colocam como a principal preocupação, nem como o principal desafio do país. Então, acho que tem uma coisa, quer dizer, quem é que vive no seu cotidiano a questão da desigualdade? Realmente são os jovens de renda baixa, e são eles, digamos assim, que mais colocam e mais, digamos assim, entre aspas, tensionam e inscrevem a desigualdade no rol da pesquisa como uma questão de urgência. Outra questão que eu acho que também, que dialoga com isso, é exatamente aquela listagem, quais são os problemas que mais incomodam o jovem. Você tem, em primeiro lugar, a questão da corrupção. E, quando a gente vai analisar pelas variáveis em foco, percebe que ela mobiliza mais os jovens do sexo masculino, os segmentos mais velhos, os 25 a 29 anos, e os segmentos de maior renda. Por outro lado, a desigualdade entre ricos e pobres mobiliza mais os segmentos de 15 a 17 anos e mais os pobres do que os que estão mais bem posicionados na escala de renda no Brasil. Você tem 47% dos segmentos dos jovens de baixa renda que citam a questão da desigualdade versus 33% dos de renda elevada. Então, eu acho que tem claramente indicações, digamos assim, de agendas que são mais urgentes na cidade, a questão da segurança, no campo, a questão do trabalho, e, para os jovens de baixa renda, a questão da redução das desigualdades sociais. Bom, queria agora colocar uma outra questão que me chamou muita atenção, que é aquele slide que diz respeito às formas de atuação que devem ser feitas para ajudar o Brasil a melhorar. Bom, aqui, nós temos a questão da participação e mobilizações de rua e ação direta, liderando quando somadas as duas menções, seguida pelas atuação em associações e coletivos, depois vem a atuação em conselhos, conferências, audiências públicas, a atuação na internet e a atuação em partidos com 30%. Queria chamar a atenção a essa questão da atuação em partidos. E eu vejo com muito bons olhos e com muito otimismo a questão, digamos assim, num momento, onde os parlamentares gozam de uma imagem negativa junto à sociedade, num momento onde parte dos gritos na rua, e, sobretudo, aqui em Brasília, dirigidos ao Congresso, falavam, vocês não nos representam, que, enfim, os partidos, o jovem tenha conseguido separar a institucionalidade partidária dos seus representantes. Eu acho que esse é um avanço, é um avanço e uma sinalização da consolidação, digamos assim, da... como é que fala? Do processo democrático. Então, eu acho isso bastante importante de ser ressaltado. Quer dizer, não obstante, vocês não nos representam, os partidos, vamos dizer assim, não foram descartados e jogados para fora. Você tem 30% dos jovens que dizem que uma forma potente de operar as mudanças que se quer na sociedade é atuando em partidos. Se a gente somar isso aos jovens, que são dos 81% dos jovens que têm título de eleitor, você tem mais ou menos 55% deles que tiraram antes dos 18 anos, se você somar isso, acho que tem um indicador importante para a gente entender o que é que está em questão e o que é que não está em questão. Isso é uma... Eu queria só pontuar essa coisa. Ah, e que vem junto com uma coisa muito importante, que quando a gente olha também, foram os jovens de menor renda que citaram em maior proporção do que os jovens de maior renda a atuação em partidos políticos como uma forma potente para operar as mudanças no país. Então, eu queria só alertar para essa questão, o Gustavo tinha apontuado, mas eu queria alertar os 30% na somatória total de aposta na atuação em partidos políticos como um dos caminhos para operar as transformações. É o caminho mais importante? Não. Os jovens falam que o caminho mais importante são as manifestações de rua, à questão da atuação em organizações, mas eu queria deixar isso ressaltado. Outra questão que eu acho, assim, fico feliz, é que a questão justamente da valorização, o resgate da atuação direta e das manifestações de rua como um dos meios de operar também as mudanças que se quer no país. E aí eu queria resgatar um instituto, uma pesquisa que o Instituto Polis fez, junto com o Inesc, que é uma organização aqui de Brasília, inclusive com o apoio do IPEA, que cedeu bolsistas para o projeto, onde a gente fez um estudo sobre as institucionalidades participativas, e parte desse estudo contemplou uma revisita às utopias que mobilizaram e seguem mobilizando atores na sociedade no sentido da construção da democracia participativa. E ao, enfim, fazer entrevistas e ouvir atores que estiveram envolvidos desde pré-88 na construção da democracia participativa, que apostaram nessa construção, que mobilizaram energias na construção das institucionalidades participativas, muitos deles falavam, na verdade, apostamos demais nas institucionalidades e esquecemos das ruas. Então, essa era uma questão, digamos assim, que os incomodava e que recolocava e falava assim, que não dá para descartar as ruas. Então, eu vejo que, na verdade, na hora que a rua volta a ser um palco de disputa de interesses, de disputa de valores e de construção e explicitação das demandas, eu acho que a gente tem um revigoramento das utopias que alimentaram toda a construção do processo democrático brasileiro. E agora eu desafio que essas institucionalidades, as conferências, os conselhos, audiências, enfim, essas institucionalidades expressem as ruas, que as ruas, digamos assim, invadam as institucionalidades e possam oxigenar, enfim, toda a questão dos conselhos, das conferências. Vamos ter 19 conferências nesse ano e que, enfim, possa se fazer uma sinergia que possa alimentar um círculo virtuoso no sentido de fortalecimento da democracia participativa no Brasil. Enfim, para começar, é isso que eu queria colocar para deixar a bola em campo. Obrigada. Obrigada, Nilu. Passar para a professora Regina. E queria pedir a todas e todos que a gente vai ter pouco tempo para o debate. Os nossos pesquisadores e parceiros vão precisar ir para o aeroporto, então a ideia é fazer quatro perguntas. Rodrigo, eu queria... Rodrigo Amaral, passa. Acho que é legal se vocês puderem botar o nome no papel. Se for mais de quatro, eu faço um sorteio aqui na mesa. Se der os quatro, os quatro falam, ok? Então, Rodrigo, dá uma circulada aí. Obrigada. Regina. Bom, querida, boa tarde a todos e todas. Dizer que é um prazer estar aqui. Falando por último, vou ter que repetir coisas que já foram ditas, mas eu acho que são coisas que são importantes serem pontuadas. Eu gostaria de começar com essa questão da importância dessa pesquisa. lembrar que ela dá continuidade e ela dialoga com outras pesquisas nacionais que foram feitas, na última década principalmente, e, ao mesmo tempo, ela é a primeira que se faz a partir do espaço público institucional que tem como tarefa desenhar políticas públicas de juventude. Então, eu acho que essa coisa é muito importante porque ela diz respeito a uma forma de você reconhecer, a partir do poder público, que a sociedade está em mudança, que a juventude está em mudança e que é preciso complementar os dados oficiais, por exemplo, do IBGE, que o IPEA produz, etc., com captação de percepções e expectativas dos jovens. E eu considero isso uma coisa muito positiva, que a gente pode... E também essa perspectiva de continuidade dessa mesma pesquisa, criando alguma coisa longitudinal. Porque se a juventude é marcada pela transitoriedade, o estoque dos jovens é sempre reposto. E comparar isso é muito importante para poder traçar as políticas. Então, nesse sentido, eu acho que é uma iniciativa muito importante e a aposta agora é na continuidade disso, nessa possibilidade do Brasil fazer o que outros países já fazem, que é os organismos de juventude terem, não apenas se beneficiarem do que é produzido em outros setores e pela sociedade também, pelas universidades, mas eles também terem uma obrigação e uma responsabilidade de tomar o pulso da juventude a cada tempo, com as mesmas questões, acrescentando outras que apareçam, claro, mas buscando essa possibilidade de comparar. O outro ponto que eu queria chamar a atenção, o segundo ponto, é o que significa uma pesquisa que busca perfil, expectativas, percepções. Eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente pensar que os números nos trazem oportunidade de reflexão. que os números, na verdade, eles não revelam tudo, apenas se você tomar uma tabela dessa em particular. Eu acho que essa pesquisa tem uma coisa muito importante, que é a comparação que tem que ser feita para descobrir valores, para descobrir predisposições. Eu anotei aqui, só quero ver se eu acho rapidinho, quantas coisas são perguntadas de maneiras diferentes para você chegar ao que esses jovens pensam. O que você gostaria de discutir com a família? O que te preocupa? O que você acha mais importante? Cada formulação dessa, ela vai trazendo, e eu acho que minhas colegas fizeram isso aqui, ela vai trazendo uma dimensão da vida dos jovens que não exclui a outra, mas contextualiza. Contextualiza, então, por exemplo, se você fala, essa juventude rejeita partido político? Você pode responder que sim, quando ele pergunta da sua própria experiência, mas pode dizer que não, quando ele diz que partido político é importante para a vida democrática. E o que nós temos visto nesses últimos tempos é as pessoas pegarem um aspecto só, que tem a sua verdade, tem a sua possibilidade, tem a sua ressonância, mas que não compara e não contextualiza o que está em jogo. Então, nesse sentido, esses números que nós trazemos aqui, eles são muito bem-vindos e oportunos para pensar o momento que nós estamos vivendo. Se a gente lê bem a formulação da pergunta, se a gente perceber o que é possível ter continuidade entre uma questão e outra, e o que é ambíguo. E na ambiguidade, os jovens são contra a política, não participam, mas gostariam de participar. perceber oportunidades, oportunidades, inclusive, da política, de eles juntarem essa resposta com a outra que eles dizem que a política é importante para a democracia. E com a outra que eles fazem uma crítica política também aos políticos. Quer dizer, ao invés de a gente guardar alguma dessas respostas, nós temos que colocá-las em conexão e refletir sobre elas. Então, nesse sentido, é uma oportunidade muito boa ter saído essa pesquisa neste momento que nós estamos vivendo, onde, em diferentes espaços da sociedade, se perguntam quem são os jovens que estão nas ruas. E, muitas vezes, se olha para as manifestações, uma frase que eu estou adorando dizer agora, como se fosse um raio que desceu do céu azul, como se não houvesse continuidade e esse momento conjuntural tivesse sido aquele de uma expressão forte que pode, inclusive, mudar agendas, mudar percursos, sensibilizar partidos, sensibilizar movimentos em relação a jovens que participam pela primeira vez. Numa resposta, não participo, mas gostaria de participar, existem jovens que nunca participaram até junho, tenho certeza disso, e que começam a participar, cuja trajetória de participação dependerá, inclusive, das suas demandas, as formas de atuação que eles têm, serem acolhidas, negociadas, complementadas com outras instituições políticas que têm mais história no espaço público, têm mais tempo no espaço público. Então, eu acho que essa questão, esse primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é como vamos fazer dialogar uma resposta com a outra, não deixando nenhuma na gaveta, trazendo, inclusive, as incongruências para localizar oportunidades de ampliar a participação juvenil na sociedade. Acreditar nesse potencial, nessas coisas que foram ditas por esses jovens, como, na verdade, oportunidades de aproximação e diálogo. E a gente só faz isso se a gente pegar todas as tabelas. Se pegar uma particular, a gente pode servir a mim, não a outra pessoa, e, aliás, facilita as declarações para a imprensa, facilita as declarações, porque fica bem mais simplesinho. Jovens são isto, jovens querem aquilo, jovens não gostam de tal coisa. É muito melhor para responder. Agora, se você quiser aprofundar isso, eles não gostam disso para isto, não querem aquilo nessa situação, e aí você vai complexificando um pouco, e, inclusive, chegando mais perto do que são os marcos geracionais comuns, quer dizer, nós chamamos de condição juvenil o tempo em que se é jovem, aquilo que perpassa as desigualdades e as diferenças entre a juventude. Existem esses marcos, mas existem também formas de vivenciar esses marcos a partir de situações específicas, sociais específicas, como foram colocadas aqui, que vão de renda, gênero, raça, etnia, orientação sexual, vida no campo ou na cidade, etc. Então, eu acho que é um pouco isso que nós estamos trazendo nessa possibilidade de pensar nos marcos mais gerais e, para as políticas, inclusive, trazer junto aos marcos as diferenças e desigualdades que exigem, inclusive, expedientes e desenhos de políticas diferenciados também. Eu acho que é isso que a gente está colocando aqui. Então, por exemplo, a questão da religião, que é uma coisa que eu tenho trabalhado há muito tempo, além de religião ser o lugar do perfil, que é importante, a religião tem que ser colocada também pensando que a religião é um lugar de atualização de valores, e valores que eram do mundo privado e hoje estão no espaço público. Então, se a questão do aborto, da orientação sexual, outras questões desse tipo, que eram questões de foro íntimo e elas passaram para o espaço público, é preciso pensar na religião desses jovens e o que as instituições deles, na sua diversidade interna, estão apontando. Por outro lado, também, a religião é um lugar de agregação social e tem sido, no nosso país, uma forma de motivação para ir ao espaço público. Então, saber, por exemplo, que nessa pesquisa nós vamos reafirmar os dados do censo, mas intensificando a tendência que está colocada no censo, que diz que diminui os católicos entre os jovens, colocando a questão da transferência geracional entre gerações do catolicismo como religião oficial e dominante, em descenso, descendo, assim como crescem os jovens evangélicos, mas nem todos são mais jovens de conversão, porque muitos deles são de famílias já de segunda geração, é preciso trazer isso também para discussão, e também a ideia do ser em religião, que esse é um fato inédito. Inédito por quê? Porque o ser sem religião, em outros momentos da história, era igual a se afirmar como agnóstico ou ateu. E hoje nós temos um conjunto, aqui aparecem 15% dos jovens, que se afirmam como sem religião, mas eles estão, na verdade, experimentando, estão em busca e fazem sínteses pessoais, escolhendo a religião para além das suas famílias e vivendo em famílias multirreligiosas. Essa questão é muito importante quando se fala de políticas públicas para a juventude, porque a religião pode ser um divisor de águas, se ela for tratada de uma maneira de criar segmentos e de criar, mas ela pode também, a partir de valores comuns, ser um lugar também de diálogo e de construção da questão da juventude. Outro exemplo que eu gostaria de dar, que foi dado aqui também, é essa ideia de que os três temas que surgiram com maior força nessa pesquisa foram os clássicos, claro, educação de trabalho e violência. Vamos dar um destaque para a violência em seguida. Mas como é possível pensar que essas questões, elas estão em todos os segmentos, mas elas vão aparecer de forma diferente, de acordo com a situação juvenil vivenciada. Então, não é por acaso que os jovens rurais falam em emprego e profissão. Não é por acaso. Não é apenas porque existem menos vagas, é porque é uma categoria que está sendo chamada, desafiada a criar outras formas, inclusive, de inserção na vida produtiva no mundo rural ou em atividades rurais e urbanas. E não é por acaso que os jovens das cidades colocam a segurança como um ponto principal, que diz respeito que, na verdade, colocar a segurança significa expressar a maneira como o desenvolvimento urbano se deu nas nossas cidades e a criação de uma categoria que era paulista, chamada periferia, que hoje é uma categoria política, que está presente de norte a sul, de leste a oeste, porque diz respeito a áreas pobres, onde geralmente você tem ausência do Estado e presença do narcotráfico, os seus poderes e as suas armas. É também importante, por exemplo, pensar que, se a cultura é uma demanda, a maneira que ela aparece no campo e na cidade também é diferenciada. Ao mesmo tempo, podemos dizer que todos os brasileiros, todos os jovens brasileiros têm pouco acesso ao cinema, mas podemos dizer que os jovens do campo têm pouco acesso a todas as formas de cultura. Então, as políticas de juventude têm que levar essas questões em conta para poder ser traçadas de uma maneira, de um novo ciclo de políticas públicas, que a gente não só ultrapasse o momento histórico onde a educação era a única política para a juventude e para a juventude, para quem era considerado jovem, e a grande maioria para o mundo do trabalho, diretamente, mas também pensar, quer dizer, que matizes têm essas questões clássicas para os diferentes segmentos juvenis. Outro exemplo que eu acho importante dar, e eu acho que, pegando o que a Anilu falou, foi essa questão da renda, dos jovens de baixa renda apoiarem mais as políticas sociais. Certamente, algum vai dizer que é por interesse. Sim, é por interesse. É porque a maioria dos jovens desse país, para construir suas trajetórias de autonomia e emancipação, precisam de políticas sociais. São eles, justamente, que vão dar maior peso para as políticas sociais do que outros segmentos juvenis, que não têm essa questão colocada. Então, o conhecimento das políticas de juventude, como nós vimos, ainda é pequeno. Mas, de qualquer forma, você ter uma quantidade, quase 20%, que já considera que existem políticas de juventude, é um passo importante que indica tanto a necessidade de visibilidade, porque os que não estão enxergando o que há, como indica, ao mesmo tempo, a necessidade de ampliação para dar mais visibilidade e para, inclusive, conseguir chegar ao número maior dos jovens excluídos. É interessante notar também essa questão do pró-jovem, essa questão do pró-jovem, como ele aumenta a sua visibilidade nesses últimos tempos. Só tenho cinco minutos, vou dar uma corridinha aqui. Por último, eu queria chamar a atenção para como essas três categorias, então, aparecem, a questão do trabalho. Eu acho que tem uma coisa importante a ser chamada aqui, atenção aqui nas coisas que foram faladas pelas minhas colegas, que se vocês vão folhear depois e vão ter tempo de fazer isso, como os jogos estão colocando a necessidade de investir, eu vou chamar de recursos humanos, ou se eu vou chamar de capital humano, ou arquitetura humana, como o GOG falou, o RAP GOG falou no dia do lançamento do Estatuto da Juventude. Mas é muito interessante isso, como tem uma legitimidade a questão de você contratar, formar, especializar profissionais na área da educação, na área da saúde, na área da cultura que está presente na pesquisa e da segurança. Essa percepção desse investimento, em termos de profissionais, é uma percepção de uma juventude que já conhece, para a qual já se espalhou a noção de direitos. Uma juventude que já percebe que o Estado tem que estar presente, tem que estar presente justamente investindo, não só na infraestrutura, coisas importantes, mas, principalmente, naquilo que seria, quer dizer, recursos humanos é uma palavra muito técnica, eu queria arrumar outra melhor, e aí apareceu essa da arquitetura humana do GOG, emprestando do GOG. Então, essa questão é importante. Outra coisa também que eu acho que tem nessa pesquisa bem importante, na questão do trabalho, é você pensar que, para muitos, a questão do trabalho do jovem, desta geração, nesta condição juvenil, deveria parecer menos, já que há, houve, aumentou o número de vagas, diminuiu o número de desemprego, de quando a secretaria foi criada, usando só esse, não pela secretaria, na verdade, não só pela secretaria, mas pela conjuntura econômica, etc., que foi acontecendo. Mas eu queria chamar a atenção que falar que tem preocupação com o trabalho não é só de chegar ao mundo do trabalho, é de poder continuar no mundo do trabalho. Essa é uma geração marcada pelo descarte. E isso é colocado tanto para as profissões, vamos dizer assim, que exigem menos escolaridade, até para o topo. Eu acho que tem uma ideia do medo da exclusão, que se generalizou de uma forma, a partir, inclusive, de técnicas de recursos humanos que fazem pares avaliarem pares e descobrir quem é o descartável de hoje. Então, a preocupação com o trabalho, aí o José Bertini está aqui presente, ela ultrapassa nesse momento a questão, quer dizer, ela se adiciona a ela, a questão das vagas, etc., e coloca-se também a ideia da continuidade do mundo do trabalho e da insegurança, do medo de sobrar no mundo do trabalho, que é colocado para os jovens de hoje de maneiras dos diferentes segmentos, mas que está muito presente nos seus rituais de entrada e saída do mercado de trabalho e a possibilidade de os trabalhos serem instáveis, etc. Por último, eu queria falar sobre a questão da educação. Eu acho que os colegas falaram bastante que reduziu o número de jovens do ensino fundamental, mas que existe um contingente ainda desafiador. E isso é uma coisa muito importante, porque o ensino médio é a nova questão, mas existe demanda de políticas educacionais que deem conta desse resíduo de jovens que não comentaram o ensino fundamental. Com isso, eu quero dizer que não vamos pensar no ensino médio, não vamos pensar na universidade, não. Isso quer dizer que é preciso fazer as três coisas ao mesmo tempo e não abandonar a questão do ensino fundamental, se há esse contingente de jovens que precisam de políticas públicas. Nesse sentido, lembrando que não é à toa que o ProJovem foi citado, porque ele está justamente nessa coisa. Agora, o que é importante que esses jovens dizem também com isso, com essa questão de colocar a educação, ao mesmo tempo que reconhece o lugar da educação, é que nós estamos desafiados a pensar a educação de uma outra forma também, não são só as vagas. É a maneira de construir os currículos que você possa assegurar continuidade e flexibilidade na forma desses jovens alcançarem os certificados escolares e a educação. Eu acho que esse recado está dado para ampliar a agenda, inclusive nesse sentido, num diálogo do que cada segmento juvenil precisa justamente para entrar no ensino irregular e até que ponto esse ensino irregular dá conta das demandas que estão sendo colocadas. Por último, a questão da violência é muito interessante na pesquisa, eu acho que vale a pena depois vocês trabalharem, olharem, como essa geração juvenil é marcada pela questão da violência. É uma violência que está marcada, que é sofrida de uma maneira mais imediata pelos jovens negros, isso é bastante colocado, criando uma coisa óbvia, como a Helena falou sobre a metáfora do avião, para a gente pensar o que acontece, e não é à toa que os jovens militantes colocam o nome de genocídio nisso, tem gente que acha exagerado, mas eu acho que é bom para pensar. Mas também como a questão da violência marca, no geral, essa geração juvenil. Então, na pesquisa, a gente vai encontrar um tema que nós não podemos trabalhar aqui, que é o tema da droga com muita recorrência. A política pública de juventude, eu sei que é um tema difícil, é um tema profundamente complexo, que envolve valores, envolve religião, envolve posições políticas, mas não dá para falar em política de juventude sem enfrentar a questão das drogas. Esse recado está na pesquisa. Está na pesquisa. No lado positivo, tem uma coisa muito interessante, que eu queria chamar a atenção, que eu acho, eu acho que meus colegas pesquisadores aqui podem matizar o que estou falando, que é a primeira vez que a redução de danos, ou seja, a questão das drogas como questão de saúde aumenta em relação a outras pesquisas de jovens. Ou seja, há um reconhecimento da questão das drogas como questão de saúde e de políticas públicas em relação às drogas mais forte do que em outras pesquisas. Eu tenho a impressão que essa questão já está ganhando espaço dentro da sociedade. Mas aparece o poder dos traficantes como uma coisa que incomoda no país, aparece a polícia. A questão da polícia é uma questão fundamental para essa geração. Eu gostaria de pensar, fazer uma brincadeira com vocês, se não tivesse havido aquela repressão na segunda manifestação de São Paulo, na quinta, na quinta, na quinta 13, se não houvesse tido o que houve na quinta 13, se teria havido o que houve no país inteiro. Na segunda-feira, dia 17. Marcha do Vinagre. Eu estou aprendendo aqui e repetindo. Não, mas é impressionante, porque você tem todas as condições para acontecer o que tinha acontecido, a gente consegue rastrear. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar que há coisas que acontecem, circunstanciais, que elas criam eventos políticos, que a história vai demorar anos para poder explicar e dizer o que foi. Eu aposto que tem muito a ver com a postura, com a experiência dessa geração com a repressão policial. Eu aposto nisso. Quer dizer, não achei boa a repressão, mas, sem ela ter acontecido daquela maneira, como aconteceu naquele dia, eu duvido que o movimento teria se nacionalizado da maneira que se nacionalizou. Então, esse é um ponto muito importante, é um desafio muito grande a gente entrar e pensar tanto quanto drogas, um tema difícil e sensível, mas esse recado também está nessa pesquisa, está de uma maneira bastante forte. Então, eles ficam falando, o despreparo da polícia aparece, combater a corrupção e a má condição dos policiais tem um destaque bastante grande nas diferentes classes sociais, grupos sociais, por exemplo, nessa pesquisa. Para terminar, eu acho que só queria dizer que a Secretaria Nacional de Juventude e o Conjuve também o Conselho Nacional de Juventude tem aí um grande desafio para essa complexidade de temas sensíveis na sociedade, difíceis, inclusive, de serem debatidos muitos deles na sociedade, mas também tem em mãos hoje uma grande oportunidade, uma oportunidade de incidir no espaço público a partir de informações e escutas qualificadas. Então, nesse sentido, parabéns a todos os pesquisadores e para as instituições que tiveram a frente dessa pesquisa. Então, por 21 minutos. Muito obrigada, professora Regina. Queria agradecer a todos na mesa e convidar, se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma questão, para os nossos pesquisadores. Aqui. Se apresenta aí, por favor. Boa tarde, Hétor Medeiros, do Correio Brasiliense. Mais ou menos na linha do que a professora da UFRJ falou agora, e com base em alguns dados da pesquisa, 69% dos jovens acreditam que eles têm grande poder de mudar o mundo. 65% deles tiraram ou pretendem tirar o título de eleitor até os 18 anos, ou seja, participar antes do que é obrigatório da vida eleitoral, não política. E uma boa parte acreditam que se mobilizar nas ruas e fazer parte de associações pode melhorar as coisas. Mas, ao mesmo tempo, se a gente excluir associações religiosas, culturais e esportivas, é ínfima a participação dos jovens de fato em algum tipo de coletivo ou de grupo que venha a tentar fazer algum tipo de ação. Esse contexto de manifestações que a senhora citou, que foi deflagrada por um excesso policial, de lá para cá a gente teve excessos em praticamente todo o Brasil. Então, foi um arrobo da juventude que já era conscientizada, já tinha consciência do seu poder, das suas obrigações, dos seus direitos, mas que preferia acreditar em si mesma para melhorar de vida, na meritocracia, em 70%, mais ou menos, se eu não me engano. E, de repente, resolveu questionar as instituições que considerava que não representavam. Há uma grande rejeição a partidos políticos, 88% nunca pretendem ingressar. Então, se foi um arrobo e se essa mesma juventude que foi para as ruas, se a gente pode esperar aí nos próximos anos, considerando os cortes que vocês falam, se daqui a 10 anos esses jovens vão ter um perfil radicalmente diferente do que tem hoje. Essa pergunta. Gente, vamos fazer um bloco das quatro, aí respostas conjuntas. Olá, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou do Jornal Estado de São Paulo. Me chamou a atenção que a pesquisa foi feita em abril e maio, se eu não me engano, ou seja, ela não pega o ápice das manifestações. Gostaria de saber dos pesquisadores se a pesquisa tivesse sido feita em junho, julho, qual seria a expectativa de vocês? Talvez o descrédito, a questão da corrupção teria se acentuado ainda mais? E uma outra pergunta mais técnica mesmo, saber qual foi o investimento feito para a coleta de dados, para a pesquisa. Obrigado. Mais alguém? Não? Vou passar aqui. Começou na mesa do correio? Neto? Hector. Bom, Hector, vou fazer alguns comentários, sua questão é bastante complexa, acho que não tem uma resposta simples. Eu acredito que o... Me fugiu... A questão central que ele colocou, né? A questão central que ele colocou, é da... A questão fundamentalmente é a questão do arrobo, que teria sido algo de momento e como isso... como seria a juventude daqui para frente. Eu acho que a gente está diante de um conjunto de questões, quer dizer, há uma mudança na sociedade brasileira e na realidade do que é ser jovem hoje em relação ao que era um tempo atrás, que tem a ver com mudanças nos processos de trabalho, tem a ver com mudanças nesse acesso mais amplo a uma educação em níveis médio e até mesmo superior um pouco maiores. Então, se há um tempo atrás, ser jovem, por exemplo, chegar a um nível superior, definir um conjunto de possibilidades, inclusive em termos de qualidade de emprego, de estabilidade, hoje a gente não tem nem via estudo e nem mesmo a figura do trabalho estável da forma que havia há pouco tempo atrás. Então, são mudanças, na realidade, que eu acredito que os jovens hoje estão bastante cientes e que são processos de transformação social e no plano estrutural que tendem a continuar por caminhos que podemos pensar em algumas tendências, mas não é praticamente possível a gente saber daqui a 10 anos que questões estarão sendo pautadas. Eu tendo a crer que essas transformações e, portanto, no comportamento dos jovens tendem a continuar, embora fique difícil de saber exatamente em que direção. O que eu diria que há em comum entre o que já se percebia nos estudos de 2003 é que, se nós atentássemos não apenas para as vias institucionais de participação e de atuação na política, nós já tínhamos jovens bastante antenados a respeito dessas transformações e buscando canais diferentes de participação. E eu acho que isso aparece de forma muito clara agora. Isso permite também, é linkar com a questão do Rafael, o que seriam os resultados dessa pesquisa hoje. Eu tendo a crer que essas mudanças não são tão rápidas e ligeiras, é uma questão de acúmulo da mudança dessas questões estruturais que vão se dando ao longo do tempo. O que a pesquisa permite, ao meu ver, o que ela indica é que, lido, ainda que retrospectivamente, que ali já tínhamos vários elementos que permitem a gente entender o que aconteceria um pouco adiante. Mas não diria que os indicadores que nós encontraríamos hoje, feita novamente, se fosse repetida a pesquisa agora, poucos meses depois de ter sido feita, que encontraríamos algo muito diferente do que encontramos em maio. Porque, a meu ver, como eu dizia, isso tudo reflete, mudança de valores é uma coisa que se dá muito lentamente na sociedade. E os jovens têm acompanhado isso, em geral, estão à frente dessas mudanças, não muito à frente, na média dos jovens. Tem setores, segmentos, em geral, um pouco mais na vanguarda dos sistemas, mas, numericamente, a hora que se faz uma amostra nacional como essa, isso não aparece refletido no conjunto. Isso já dizíamos a partir dos estudos anteriores. Houve leituras equivocadas dos leituras anteriores, de que o jovem, em 2003, era um jovem conservador e tal, comparando, por exemplo, com o ideal de jovem rebelde dos anos 70. Ora, não temos uma pesquisa dos anos 70, e se tivéssemos, a nossa hipótese é que a maioria seria conservadora. Nós tínhamos movimentos de vanguarda que foram importantes para a mudança de uma série de questões, mas que eram minoritários. E a tendência geral, as pesquisas têm mostrado, uma após outra, é que os jovens reflitam, em vários sentidos, o conjunto da sociedade, e quando se diferem desses conjuntos, se diferem, em geral, de forma um pouco mais avançada e não mais conservadora. E é porque essas mudanças se dão para os processos sociais de reprodução, que são lentos, necessariamente. Então, enfim, espero ter contribuído para a resposta das duas questões. Passo aqui a bola para os colegas. O valor do investimento na pesquisa, considerando que a pesquisa, é importante destacá-la, foi realizada no campo e na cidade, com mais de 3 mil jovens, em todas as regiões do país, para a contratação tanto das empresas quanto das consultorias, em torno de R$ 500 mil. Eu acho que as duas perguntas são muito boas e não tenho nem possibilidade de respondê-las assim, porque a gente, em termos de antropologia e sociologia, busca não trabalhar com profetismos. Então, na verdade, mas vocês mexeram bastante. Eu acho que, primeiro, em vez de arrobo, eu preferia usar uma coisa assim de conjugação inédita de fatores. É um acontecimento histórico que se juntou questões ali e que juntou, mas não começou do zero. É um pouco o que o Gustavo falou. Vários movimentos já vinham colocando essas pautas. Por exemplo, a questão do transporte não teria chegado onde chegou se não fosse o movimento Passe Livre, se não fosse a Revolta do Buzú e na Bahia, mas eram mais minoritários. E a gente já percebeu, quando nós estudamos a Revolta do Buzú na Bahia, em 2008, que a gente estudou, quer dizer, foi antes, mas a gente estudou no 2008, a gente percebeu que uma das coisas mais interessantes era a maneira como a população via como legítimo a luta pelo transporte. Não foi à toa que o movimento Passe Livre foi ganhando espaços em diferentes lugares no país e foi ganhando, inclusive, núcleos locais, porque a população, na verdade, sofre muito com a questão do transporte. Então, é uma bandeira sensível. Então, se você coloca em determinada conjuntura histórica alguma coisa que tem na sociedade sentido de uma minoria e, no momento exato, no momento específico, ela entra na pauta da sociedade e ela tem ressonância no cotidiano das pessoas, ela cria situações inéditas. Situações inéditas como essas que nós vivemos, que eu acho que vão ser um marco, como foi os caras pintados, como foi a passeata dos 100 mil, é um marco. Se muda tudo e se a gente vai ter os 10 anos daqui para frente isso, eu acho que não. Quer dizer, eu acho que eu não posso responder, mas eu poderia responder que nada será como antes. Eu acho que essas questões que foram colocadas, elas exigiram reposicionamentos em relação ao papel da população de pressionar e de fazer controle social de políticas públicas. Então, nesse sentido, eu acho que tem um ganho aí. Não significa que toda a juventude, ela vá se modificar a partir disso, não significa que todos que foram nas ruas vão continuar com essas mesmas, por exemplo, mesma disposição. Mas a repercussão social, ela vai aparecer em diferentes espaços e níveis, inclusive nos movimentos organizados e outros que vão nascer daqui para frente, e outras pessoas que vão ainda usar a internet como o seu lugar de fazer a política. O desafio é compreender como essas coisas se complementam e vão se colocando. Então, Hector, eu acho que é por aí um pouco essa ideia de que é um arrobo que juntou o passado, o presente, e que tem consequências para o futuro próximo. A questão do Rafael, eu queria colocar o seguinte, talvez, Rafael, algumas perguntas dessem uma coisa diferente. Sem dúvida nenhuma, eu acho que uma palavra que ficou muito presente nas ruas, como corrupção, ela, e que é uma palavra que é como se fosse um baú, é uma palavra que você pode colocar muitas coisas dentro dela, que ela vai da coisa mais imediata até a coisa mais... Então, algumas palavras, se a pesquisa fosse feita em julho, eu acho que ela poderia mostrar diferenças do que está aqui hoje. Mas, no geral, o mais interessante é mostrar que nenhuma dessas tabelas, dessas coisas que a gente fez, quer dizer, deixa de mostrar uma possibilidade das manifestações que existiram. Então, algumas perguntas não mudariam a resposta, porque não estariam sendo formuladas por que que você foi às ruas, por que você iria às ruas. Elas estão perguntando o que é preciso fazer para mudar o país. E essas não mudariam, entendeu? Então, você teria uma certa questão. Isso aí remete um pouco ao que eu tentei falar no começo, a coisa de você comparar uma tabela com a outra. Teria diferença? Teria. Porque foi um impacto. E aí, a atenção também que, talvez seja a primeira vez na história desse país, que a gente teve coberturas jornalísticas ao vivo, quer dizer, aquela coisa ao vivo. Então, isso tem um impacto na sociedade e tem um impacto nas respostas também. Sem dúvida nenhuma tem. Mas uma leitura mais afinada mostraria que, vamos dizer assim, ampliariam algumas questões, mas não o que mudaria o todo. É por aí que eu te respondo até onde eu posso responder. Eu só queria complementar que eu acho que foi, para pesquisa, eu acho que foi bom ter feito antes, no momento que foi feita. Porque eu acho que uma pesquisa feita depois é de outra natureza. Bom, aí, durante... Então, mas eu acho que, para mexer com percepções e valores, eu acho que nós tivemos a sorte de fazer a pesquisa e a campo no momento certo. Porque eu acho que a gente teria, certamente, uma... Não é uma distorção, mas a gente teria um flash momentâneo de alguma coisa que a gente não sabe depois como é que assenta. Então, eu acho que foi bastante positivo ter feito no momento onde foi feito, até para que ela possa ser uma referência em futuras pesquisas longitudinais. Acho que foram feitas várias pesquisas sobre essa questão das ruas, ou os jovens que foram, porque foram, os que não foram, porque não foram, enfim. Eu acho que são pesquisas de outra natureza. E só queria colocar uma coisa, a questão da futurologia, o que seria e tal. Eu só queria colocar uma questão. Toda vez que os jovens vão para as ruas, eles surpreendem. A sociedade fala, nossa, uau, o que aconteceu? Que eu acho que tem a ver um pouco com a representação que se faz da juventude, e que, muitas vezes, a própria mídia acaba reproduzindo. E acaba reproduzindo e acaba contribuindo para nublar as coisas. Eu acho que, quando foi em Salvador, em 2002, onde, enfim, a juventude ocupou a cidade, na defesa, contra o aumento da passagem, a defesa do passe livre, e que a sociedade inteira aderiu, e a cidade parou 22 dias, ou 20 dias, a população toda ficou assim, todo mundo olhava e falava, o que aconteceu? Eu me lembro, há uns anos atrás, também, que falava assim, não, a juventude é passiva, é consumista, é autorreferida, não sei o quê, não sei o quê. E, de repente, 15 dias depois, enfim, os jovens vão para as ruas fazer uma manifestação grande na porta da Secretaria de Educação. E agora, novamente. Então, eu acho que isso é um ponto para a gente pensar. o quanto a gente não está, ao reforçar certos estereótipos da juventude, contribuindo para encobrir e nos tornar, como é que fala, tornarmos cegos para olhar a realidade e tentar entender processos sociais. Eu queria aproveitar essa discussão aqui, principalmente nesse gancho que a Anílio deixou, para pontuar só mais uma coisinha, ainda pensando em termos do que essa pesquisa pode nos ajudar a pensar sobre essa experiência dessa geração com relação ao tema das políticas públicas do Estado. na pergunta, primeiro, acho que do Héctor, ele apontou ali se não haveria uma contradição entre uma juventude que é individualista, você falou que aposta na meritocracia, no seu esforço pessoal para se dar bem, e essa disposição de participação, manifestação, quase como se fosse um espasmo, que depois vai passar, porque, na verdade, a constituição da juventude é mais autorreferida, como disse a Anílio, mais no individualismo. Essa é uma percepção muito presente na sociedade. Então, eu queria aproveitar para dizer que eu acho que essa pesquisa também nos ajuda a pensar outras possibilidades de entender a juventude. Retomando o que a Regina Novaes falou, essa pesquisa tem uma característica bacana, que eu acho que torna ela rica, que é essa possibilidade de você perguntar de modos diferentes ou fazer a mesma pergunta com relação a âmbitos ou ângulos diferentes. Então, não sei se vocês lembram, uma que pergunta se o que você acha que é mais importante para a sua vida presente como jovem, para melhorar de vida e para garantir direitos, e como as respostas são distintas. Então, se a gente tivesse feito apenas uma pergunta, o que é mais importante para melhorar de vida, a resposta que é dada a essa é que é o meu esforço pessoal. Então, a gente ia poder falar, está vendo, essa juventude aposta nessa visão individual, na meritocracia, no seu esforço. No entanto, como a gente replicou ela para outros âmbitos, a gente foi ver outras coisas. Para a minha vida como jovem, presente, é a família, é aquilo que me dá a continência, que me dá a proteção. E aí, entre os de mais baixa renda, inclusive, os amigos aparecem, o círculo, a sociabilidade imediata, para garantir direitos, são as políticas do governo. Então, há uma diferença de percepção. O jovem não é um só. Aquilo que a Regina estava falando. O jovem vive questões, algumas questões da sua vida cotidiana, presente, para a sua perspectiva pessoal. E isso é muito bacana. Ele diferencia o que são assuntos da sociedade, os assuntos do Estado, aquilo que tem que ser resolvido pelo Estado e aquilo que não. Eu acho que isso é um avanço, e eu acho que isso tem a ver com o fato de que essa geração, a gente sempre está levantando o fato de que essa geração pôde viver uma situação melhor, de melhoria de vida, de aumento do consumo. E a gente, muitas vezes, vincula isso com o fato de que essa juventude acentua o traço, uma característica seria da juventude ser consumista. E a Doni só se preocupar com as suas questões, que é essa visão negativa sobre a juventude que paira há muito tempo. E acho que essa visão vai nos mostrando como também faz parte, marcante da experiência dessa geração, ter vivido, sim, acesso a políticas públicas e sociais. Isso a gente vai reparando nas respostas, como diz a Regina, se a gente vai fazendo uma leitura de várias questões, eles estão falando que tiveram acesso à escola, eles estão falando, claro que depende da situação, da situação de renda, que as políticas sociais são importantes para o seu cotidiano. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode nos levantar uma pergunta, se não é uma constatação, uma pergunta. Faz parte dessa geração de jovens no Brasil ter vivido também a experiência de um outro tipo de Estado, de um outro tipo de garantia de direitos, de estabilidade econômica, mas também de vivência de um novo quadro de políticas sociais. Isso não diz tudo, porque essa visão do Estado também é bastante ambígua. Tal e o tema da corrupção, tal tema da violência, que também é a violência do Estado, através da polícia. Então, é isso. Acho que é uma visão... Não só a situação da juventude é complexa, a visão que a juventude tem do país e do Estado brasileiro é complexa, cheia de ambiguidades, de nuances, de ângulos, mas é isso que eu acho que mostra a riqueza da vida política do momento e das possibilidades, como diz Regina, dos imensos desafios ainda a vencer, mas também das possibilidades abertas. Eu acho que a grande conclusão disso não é que isso não foi um momento, nem um raio em tarde de céu azul, nem é um momento encapsulado na nossa história. Isso quer dizer que a juventude está vivendo intensamente a sua experiência histórica, tem reflexão sobre ela, tem posição sobre ela e está disposta a interferir. Exatamente como, o que vai dar o resultado da interferência, é uma questão ainda aberta, mas ela nos disse muito claramente que ela quer interferir. E eu acho que isso não vai passar, não vai passar como uma onda. Acho que é mais um momento de afirmação, Severine, que acho que vem consolidar isso que nós estamos tentando construir na socialização da juventude, que é essa ideia de como é que a gente pode afirmar o jovem como sujeito do seu tempo histórico, como sujeito de direitos sujeitos no seu tempo histórico. Acho que é isso. Obrigada. Queria agradecer muito a Helena, Regina, Nelu, Gustavo, a todos vocês que acompanharam. Só para reforçar, eu acho que esse período todo onde os jovens foram para as ruas no Brasil, onde a gente acaba de aprovar um Estatuto da Juventude, quase 10 anos depois dele estar sendo discutido, onde a gente começa a desenvolver um plano de prevenção à violência, a fazer um esforço conjunto entre vários ministérios para construir um programa específico para os jovens rurais, focado na questão da inclusão produtiva, onde o participatório está na rua também como um instrumento a mais de estimular a participação. Acho que são questões bem concretas que dizem respeito a estar antenado na perspectiva da ampliação dos direitos. Onde tem que se reafirmar, os jovens vão para as ruas para pedir mais direitos. A discussão que foi levantada na pesquisa, os dados que foram levantados, que um dos pontos positivos no Brasil, um dos mais reconhecidos pelos jovens, não é a possibilidade de consumo, é a liberdade de expressão, são as oportunidades que se abrem. É mais uma reafirmação do qual a diferença que tem, sem fazê-la muito por baixo, dos jovens brasileiros que foram às ruas, dos jovens que foram às ruas no Oriente Médio, dos jovens que foram indo para as ruas na Europa, que é, ou seja, não queremos retroceder de direitos ou queremos um país democrático. No Brasil, esses jovens foram à rua por mais democracia, próprio fundamento da democracia direta, da democracia participativa, por ampliação dos seus direitos à saúde, à educação, à questão da segurança pública, ou seja, acho que são questões importantes a serem identificadas também nesse bojo que os dados da pesquisa trazem e que a conjuntura da nossa juventude traz, sem cair nessa tentativa fácil que a professora Regina traz aqui e a Nilu, da dicotomia entre as comparações simples a respeito das percepções da juventude, para que a gente também, enquanto Estado, enquanto pesquisadores, enquanto ativistas de juventude, gestores de juventude, ou até mesmo a própria mídia, a própria imprensa, a gente não cair no erro de reproduzir facilmente os estereótipos que mais servem para retroceder do que para potencializar essas oportunidades que se abrem a partir das análises, das sugestões que a juventude levanta. Segundo, aproveitar para enfatizar os documentos do Conselho Nacional de Juventude, as formulações de muitas pesquisas anteriores, das conferências de juventude, vêm levantando acerca da necessidade do desenvolvimento integral, disso que os nossos pesquisadores falaram aqui, das múltiplas possibilidades, a necessidade do conjunto de políticas articuladas e não eleger saídas fáceis também, seja ou o entendimento de que a educação resolve tudo, tampouco sem ela não tem possibilidade de avanço, mas não é uma única pauta, por exemplo, ou só o trabalho, ou só a educação, ou só a segurança, que nós vamos conseguir dar respostas efetivas para esse conjunto de desafios que se colocam. Então, o desafio nosso, enquanto Estado, é ainda mais complexo na medida em que a gente precisa ter condições de ampliar o leque de opções, como fala a Helena muitas vezes, ao invés de achar que a juventude precisa de uma esteirinha com processos definidos e claros, agora você faz o ensino fundamental, agora o médio, agora o ensino técnico e depois a universidade, você entra no mercado de trabalho melhor e mais resolvido. Acho que essa é uma questão importante, além desses recados todos que foram levantados aqui na nossa mesa. Para concluir de verdade, pessoal, queria agradecer muitíssimo e dizer que esses dados iniciais que a gente apresentou hoje aqui, essas análises vão ser disponibilizadas, já estão algumas delas disponíveis no participatório. Nós teremos um segundo momento agora de aprofundar a análise sobre as percepções da juventude sobre a escola, formação, sobre o mundo do trabalho, sobre sexualidade, saúde sexual e reprodutiva, sobre fruição cultural e lazer, a questão das drogas. Então, ainda tem um conjunto de dados a serem analisados. Então, a gente terá outro momento como esse ainda para discutir, apresentar para vocês. Agradecer aos internautas que acompanharam. Convidar a todos que possam entrar, construir, opinar dentro do participatório também, além dos espaços que a gente vai construindo cotidianamente para o diálogo. E queria agradecer muitíssimo a nossa equipe lá da Secretaria de Juventude que coordenou esse processo da pesquisa. A Elisa, a Helena e a Carla e toda a equipe que compõem essas duas áreas, a Ana Laura, não vou citar todo mundo, a Moniquinha, porque é muita gente. Os nossos consultores que estão muito empenhados nesse processo, o Gustavo, a Lili, a Regina, a nossa querida Lili Ribeiro, que está num processo de consultoria especial, de colaboração especial para essa pesquisa, a Anilu, todo mundo que está aqui acompanhando, a nossa secretária de junta, a Ângela Guimarães, vice-presidente do Conjuve, que está aqui acompanhando e construindo com a gente o cotidiano. Então, o Sérgio Ali, que foi o revisor da publicação que saiu hoje, a equipe da Scom. Muitos agradecimentos que essa pesquisa sirva bastante para ajudar a gente a refletir, aprofundar e atualizar permanentemente as políticas públicas de juventude, para garantir, de fato, a inclusão desses 51 milhões de jovens, a sua autonomia, a sua emancipação e ampliar, de fato, o papel e a participação política desses jovens na nossa sociedade. A juventude está reclamando por isso. Tomara que a gente consiga perceber essas oportunidades e transformá-las em políticas concretas e é esse o nosso esforço. Então, obrigada a todos e todas. Você acompanhou a apresentação da Pesquisa Nacional sobre Perfil e Opinião da Juventude Brasileira pela Secretaria Nacional de Juventude. Foram ouvidos 3.300 jovens de 15 a 29 anos de todo o país. Além de traçar o perfil da atual juventude brasileira, o objetivo do estudo é acompanhar as tendências de comportamento e a opinião dos jovens. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.